Música Dois adolescentes de 13 anos desapareceram na reserva Adolfo Duque, zona norte da capital. Bombeiros realizaram buscas no local. O repórter Juscelio Paiva tem mais informações. De acordo com o corpo de bombeiros, os dois adolescentes estão desaparecidos desde a tarde de ontem. Eles teriam pulado uma das cercas da reserva Adolfo Duque para tomar banho em um igarapé. Mas se perderam nas matas fechadas da reserva, que tem mais de 10 mil hectares. Os dois adolescentes foram identificados por familiares como o Endrio Brito Martins, de 13 anos, e o Wilker Marques da Silva, também de 13 anos. Um adolescente que estava com os dois jovens ontem à tarde ajuda o corpo de bombeiros nas buscas. Ao todo, três homens do Batalhão Ambiental do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de dois cães de buscas, estão à procura dos adolescentes desde amanhã desta quinta-feira. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. A estudante universitária Bárbara Cristina Lira da Silva, de 18 anos, foi atropelada da manhã de hoje por uma viatura da ROCAM, quando atravessava a faixa de pedestre na Avenida Constantino Nery. Segundo testemunhas, a viatura vinha na faixa azul em alta velocidade. A jovem sofreu fraturas na perna e no braço. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde vai passar por uma cirurgia. O Amazonas é o estado com o maior número de casos de tuberculose no Brasil, mas os testes rápidos podem ajudar no combate à doença. Nos dois primeiros meses deste ano, já foram notificados 411 casos. Manaus carrega cerca de 70, 80% dos casos de tuberculose. A tuberculose é mais comum no pulmão, mas existem casos em que a doença pode atingir os ossos e os rins. Os principais sintomas são tosse, febre, falta de apetite, fraqueza e dor no peito. E um alerta, se a tosse persistir em mais de duas semanas, a pessoa deve procurar atendimento em qualquer unidade de saúde para fazer o teste rápido molecular. A maioria das unidades de saúde aqui de Manaus faz o exame do escarro, tá? Se não faz, ela orienta onde pode fazer. Essas amostras têm um processo de preparo, são colocadas nos cartuchos, colocadas nesses módulos cadastradas e elas têm um período de uma hora e meia, mais ou menos, para sair o diagnóstico. Se o resultado for positivo, o paciente começa um tratamento que dura no mínimo seis meses. Dois primeiros meses são quatro tipos de antibióticos que toma e depois, nos últimos quatro meses, usa dois tipos. Normalmente, o tratamento é de seis meses. Em cada zona de Manaus, existem laboratórios distritais que recebem a coleta dos pacientes. Neste laboratório da Zona Sul, 15 coletas são avaliadas por dia. As amostras são processadas, os laudos são emitidos e são inseridos as informações, os resultados nesse sistema. Então, todo esse sistema é monitorado pelo Ministério da Saúde. A maior dificuldade dos profissionais que acompanham os pacientes com tuberculose é o abandono do tratamento. 3.700 novos casos de tuberculose foram registrados ano passado. E na manhã de hoje, durante a entrega de geradores para o interior do Estado, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, falou sobre a briga na Justiça para assumir o governo do Estado e ainda a posição nacional do PMDB diante da crise política. O investimento foi de 160 milhões de reais. Mais de 1 milhão e 622 mil habitantes de 56 municípios do Amazonas vão ser beneficiados com o sistema de energia elétrica qualificado. A gente vai ter disponibilidade para fazer até as manutenções que são necessárias para a manutenção do parque, sem interrupção de energia. Durante a entrega dos geradores, o ministro de Minas e Energia foi questionado sobre a privatização da concessionária e disse que a Eletrobras, hoje, não tem condições de ser colocada à venda. O impeachment da presidente Dilma Rousseff também foi assunto. Eduardo Braga falou sobre a atual divisão do partido dele, o PMDB. Nós, do PMDB, estamos com a esperança de que até terça-feira encontremos um caminho para que nós possamos buscar conciliação, harmonia, união e proposta para o Brasil. Em relação à polêmica dele assumir o governo do Amazonas no lugar de José Melo, Braga disse que aguarda apenas a decisão da justiça eleitoral. Nós obedeceremos, portanto, os trâmites legais e respeitaremos as decisões e aquelas que divergirmos nós vamos recorrer na forma da lei. Na próxima segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral deve se pronunciar sobre o futuro no comando do Amazonas. Futebol, ontem foi a estreia na segunda fase do Iranduba, o Hulk da Amazônia no Brasileiro de Futebol. O adversário foi o Corinthians. As amazonenses abriram 2 a 0, mas cederam o empate. Esse foi o primeiro jogo feminino na Arena da Amazônia. Iranduba e Corinthians começaram o jogo com dificuldades na troca de passes. E depois de muitas chances desperdiçadas, no finalzinho do primeiro tempo, Nathani recebeu pela direita e de cabeça fez 1 a 0 para o time do Iranduba. Segundo tempo começou com as meninas do Iranduba fazendo pressão em cima do Corinthians. E logo aos 5 minutos de jogo, Kellen fez o segundo para o Iranduba. E após um erro na defesa do Iranduba, Gabirudes do Corinthians diminuiu 2 a 1. Paulinha substituiu Nathani e já entrou fazendo pressão no time do Corinthians. Mas o time adversário reagiu e aos 30 minutos do segundo tempo, Grazi marcou para o Corinthians 2 a 2. Com o empate de hoje, as meninas do Iranduba perderam a chance de assumir a liderança da chave. Agora, elas se preparam para o próximo jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro na quarta-feira. Teve algumas falhas, mas a gente vai concentrar isso aí. O que não pode é um time que está ganhando por 2 a 0 dentro de casa deixar a equipe delas empatar. Isso aí a gente vai chamar atenção durante a semana para lá no Rio de Janeiro a gente trazer essa vitória. O empate não nos agrada muito. O campeonato que o outro jogo empatou, a gente gostaria de sair daqui com a liderança. Mas enfrentamos um grande adversário com uma motivação muito alta, muito bem posicionada em campo. E esse foi o primeiro jogo feminino na Arena da Amazônia. E Nathani foi a primeira mulher a marcar um gol na arena. É um privilégio, né? Ainda mais no estádio que foi construído para a Copa, para o futebol masculino. Então isso vale para toda modalidade feminina que está tentando conquistar um espaço aí na mídia. E espaço em todo lugar. Então isso é muito bom para a gente, para o futebol feminino e para todas. Ainda falando de futebol, a Secretaria Estadual de Esportes confirmou hoje o clássico entre Fluminense e Vasco, no dia 17 de abril, na Arena da Amazônia. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A venda dos ingressos, os pontos de venda devem ser confirmados e divulgados nos próximos dias. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã no feriado às 18h15. Até lá!